Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Breno, escondido aqui no banheiro, né Breno? Hoje nós vamos descobrir quem é o crush da Ju. Gente, vamos lá. A gente fez um vídeo espionando o Breno pra descobrir a crush dele. Sim, vocês só vão saber se for lá no vídeo. Lá no vídeo tá aqui na descrição, então vai lá assistir. Depois que assistir esse, né? É, olha. Primeiro assistir esse aqui. A Ju tá lá na sala, já tá de noite e a gente vai tentar descobrir quem é o crush dela. Você acha que a gente vai conseguir? Eu acho que eu tenho que fazer, porque a gente consegue. Eu acho que tá escutando barulho, peraí. Não é nada, não, 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 não. Eu também tenho fé que a gente consegue, então deixa muito like, gente. Qual vai ser a meta? A meta alta. 80 mil likes, 80 mil likes. Bate a meta de 80 mil likes. E gente, se bater a meta a gente vai descobrir o crush da Rafa. Faz uma pro show. Olha aí, gente, vocês já sabem. Mas tudo bem, a gente pensa em alguma coisa pra fazer bem legal. Então se inscreve no canal da Ju, se inscreve. Vem fazer mil da Ju, gente. 10 milhões, 10 milhões. E se você quer assistir, vem comigo. E o que a gente vai fazer, Brenda? A gente pode olhar a mochila dela. A mochila dela. A gente pode mexer lá no quarto dela, mas ela tá fazendo o quê? Ela tá na sala. A sala, ela não pode saber o quarto dela do lado da sala, gente. A gente tem que dar a gente de trazer ela pro meu quarto. Vamos chamar ela pra vir pra cá. Você chama ela e eu vou pra lá e depois você vai. Tá. Tá? Chama ela, vai. Galera, dessa vez vai fazer diferente do que a gente fez com o Breno. Porque se a Ju desconfiar, vai ser mais difícil ainda. Então a ideia é que ela não desconfie de nada. Ela não pode desconfiar de nada, de nada, de nada, de nada. Ela não pode desconfiar. Acho que ela tá vindo. Rafa, enquanto o meu tempo tá carregado com a sala, o seu custo é... Pode. Não, eu não paguei. Eu não sei que é água. Eu não quero não, eu não paguei nada. Gente, conseguimos entrar no quarto da Ju. O Breno conseguiu. Traz ela pra cá, lá pro meu quarto. E olha só. Conseguiu? Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Então vamos começar. Ela botou carregado até na tomada, então ela vai ficar por muito tempo. Vai ficar por muito tempo, né? Porque ela ia beber água, eu ia beber água. Tá, mas você vai demorar muito bebendo água, Breno. O que você acha? Tem relógio. Tem outro relógio, meu Deus. Tem cola quente. Saúde, Breno. Saúde, Breno. Muito obrigada. Vamos voltar. Tem cola quente, tem livro, capa do telefone. Não, não é nada disso que a gente quer. Calma aí, isso aqui, abre isso aqui, abre isso aqui. Viva, o que que é isso? Tem um número aqui. Tem um número? Tem dois reais. Tem dois reais. Tô brincando. Ó, tem esse cachorro aqui. Olha essa área aqui dentro. Será que aqui tem alguma coisa? Ali, vê essa foto, vê essa foto. Vê se tem... Não, é ela e amiga, né? É? Tem nada a ver. Olha aqui, tem alguma coisa escrita. Ai, love you. Quem é aquele menino ali? É você, Breno, aquele menino? É verdade, nossa, que menino bonito. É você, Breno. Não, aqui quem assinou foi a Letícia? É, Letícia. Ai, até agora nenhum sinal, hein? Nada. Tá muito bagunçado. Tem batom aqui? Isso é meu. Não tem nada aqui dentro. Era meu. Gente, será que a gente não vai achar nada? Só não pode rir. Tem nada, Breno? Ai, não é possível. Calma aí. Breno, a gente tá esquecendo o principal. O celular dela. A gente não pegou o celular dela. O celular que tem conversa, que tem tudo. Olha só. Então eu e Breno, a gente vai criar uma estratégia pra tirar ela do celular. Mas como a gente pode fazer isso? A gente precisa falar com minha mãe. Falar pra minha mãe chamar ela. Mas gente, vamos vasculhar o cheiro. Vai, vasculha, vai. Ó, aqui não tem nada. Texto. Você acha que tem alguma coisa dentro do texto? Ou papel? Papel. Do colégio. Não. Você acha que ela ia deixar assim tão fácil alguma coisa? Eu acho que no celular, porque o celular tem senha, essas coisas. E o celular é onde guarda as coisas mesmo. Olha, ela leva perfume pro colégio. Por que será? Álcool em gel. Esse álcool em gel era meu. Ela pegou lá da minha mesa. Gente, olha só. Dois álcool em gel que ela leva pro colégio. Bolsa de carteira. Será que tem dinheiro? Não tem dinheiro nenhum. Tem papel aí? Abre, abre. Será que é prova e ela não mostrou? E não, mas tem isso aqui. É, isso ainda é prova. Não. Não acredito. O que tá escrito? Gente, olha só. Ficou aqui melhor pra vocês. Olha o que tá escrito. Oi, Ju. Gordo. Não, acho que é gosto tanto do seu jeito. Olha, Breno. O que tá escrito? Cada vez dele eu... Cada vez que... Ah, é. Que... E eu... Eu te vejo mais... Não, é eu. É porque não tem o pinguinho. Eu te vejo mais certeza. Eu tenho... Não, isso é arteza. Qual certeza? Certeza. Ih, faz sentido. Certeza que... Eu tenho... Eu tenho... Te amo. Ah, mas certeza eu tenho que te amo. Meu Deus. Obrigada. Ué, obrigada? Ou é obrigado? Não, acho que é obrigada. É obrigada porque ela tá... Tá... Mas se for obrigada é uma menina. Gente, se for obrigada é uma menina. Mas olha, é um menino uma menina. Mas por que... Obrigada por me fazer tão feliz com o amor. Pedro e Emanuel. É homem. É homem. Mas por que... Não, mas... Tá certo, obrigado. Por que ele botaria obrigado? Porque de repente ele não sabe escrever direito, ué. Mas e aí, Breno? Você acha que é o quê? É, gente. Ele escreveu errado aqui. No caso, tinha que ser obrigado. Obrigado, mas tudo bem. A gente já sabe que é um homem. É que é um homem. E isso aqui, com certeza, deve ser a Ju. É. E eles são de mão dadas. Será que é um fã da escola dela? Será que é alguém da escola dela, gente? Tipo um crush. É. Gente, porque tava na mochila dela. Sim. Então, de repente, ela ganhou no colégio. Ou então, alguém botou ela na mochila e ela ainda nem viu. Será que ela ainda nem viu? Porque... Não, mas aqui... Essa parte aqui é da parceria. Ela não deve usar, não. Porque aqui... Ah, não, ela deve usar sim. Usa sim. A carteira. Com certeza ela viu, gente. Então, com certeza... É um crush. É um crush. A carteira tá aberta e ele botou ali? Não, pode ter sido ela que botou. A gente não sabe. E ela esqueceu de fechar a carteira. É, mas a gente vai ter que questionar ela. A gente vai ter que perguntar, né? Como é que a gente vai saber? Gente, vamos olhar o telefone dela. Vamos, vai. Vai, vamos fazer aquele plano. Galera, a gente vai fazer esse plano. Só que esse plano não dá pra ser feito filmando. Porque senão vai dar errado. A Ju vai perceber porque ela é muito esperta, gente. Ela é muito esperta. Mãe. Mãe. Chama a Ju, tá? Chama a Ju. Fala que você quer conversar com ela. Mas não fala que eu falei nada. Enrola ela aqui muito tempo, tá? Tá, mãe? Tá. Tá? Por quê? Não, mãe. Depois eu te explico. Minha mãe falou que eu chamo ela pra ter um papo cabeça. Vai, 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 Breno. Vai. Aqui precisa de senha, pá. Já desbloqueou? Já, porque a senha dela é a mesma que a sua. E é muito fácil. Ó, onde que é o WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp? Aqui. Eita, Breno. Ai, tá pedindo Face ID. Ferrou. Caraca. Ferrou, ferrou, ferrou muito. Caraca. Bloqueou. Não, bloqueou. Por que tu tentou, cara? Por que tu ficou tentando? Caraca, melhor deixar. Melhor deixar, melhor deixar. Não, vou apagar aqui. Tira, tira, tira. Já tirei, já. Já tirei. O que a gente pode mexer, então? Ligação. Ligação, ligação. Vem, 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 vem. Recente. Tem vários números, eu não posso mostrar, gente. Tem muitos números. Tá, então eu vou falar. Vai falando, vai falando. A melhor mãe, a melhor mãe de novo, o melhor cunhado do mundo. A melhor mãe de novo, a melhor irmã, a melhor mãe, Julinha. Casa da Manu, o melhor cunhado do mundo. Meu Deus, sempre a mesma pessoa. Arthur Dias, Baby Love, Maninho. Whatsapp, áudio. Quantas horas? Quantas horas falou o mundo? Eu não posso mostrar. Sábado. Vem, 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 informações. Dois minutos. Ah, dois minutos é muito rápido. Nossa, eu vou ver o nome dele. Arthur Dias, Baby Love, Maninho. M-A-V-L-Y, coração. O que quer dizer I, L-Y? E, I love you. I love you. I love you. Bruno, Bruno. I love you. Quer dizer o quê? Tem Tutu, é meu amor. Tézinho, aulas. Aí quebra, Tutu é minha... Ó, mas vamos ver com quem ela mais liga. Com quem ela mais liga? Foi no mesmo dia, Tutu. Tutu, quantos minutos? Ligação cancelada. Gente, eu não tô mostrando porque tem alguns contatos que ela não salva. Aí tá aparecendo um número aí, entendeu? Aí eu não posso mostrar. Isaque é a melhor amiga do mundo. 31 minutos com uma hora do mundo. Mas Isaque não é. Mas então, Bruno, o que você acha da gente perguntar pra ela? Mostrar a carta? A gente fala que... Perguntar sobre, né? É, perguntar mesmo. E já mostra o que tá gravando, já faz logo tudo. É, já pega ela já no flagra. No flagra, pra ela não ter reação. Vamos lá. Vamos lá pegar a carta. Enquanto ela tá conversando com a minha mãe. É dela. O Bruno pegou a carta e agora a gente vai chamar ela. Ju! Ju, irmão! Ju, irmão! Ju, irmão! Oi! Vem cá! Ju! Tava dormindo? Não. A gente queria falar uma coisa pra você. É. A gente andou te espionando. E... Descobrimos... Essa carta na sua mochila. Que isso, gente? Do Pedro Emanuel. Posso saber... Não. Chover não vai chover, não. O que é isso aqui? Que letra é feia. E é? Isso aí não? Isso aí não é meu. Isso é escrito? Oi, Ju. Gostando do seu jeito... Gente... O que você tá rindo? Você tá lendo? Jo, jo, guardar... Você tá conseguindo ler. Você recebeu da escola isso? Caso que eu te vejo mais certeza, eu tenho que te amo. Obrigada por poder estar feliz. Ai, senhora, eu tinha garantido o terceiro ano que eu li essa carta de fã. Terceiro ano do ensino médio? Claro que não, Brata. Você tá lendo fundamental. É um fã, meu. É todo dia me dá carta. É seu crush? Não, é fã. Eu tô falando. Se todo dia ele te dá carta, por que quando a gente falou Pedro Emanuel você não lembrou? Ei... Porque eu não sei o meu que é isso. Pô. Nossa, coitada. O que agora você lembrou? Por que eu conheci a letra de fã e a letra de fã? Ah, então por que ele tá lendo? Por que você falou que era letra feia? Porque ele é feia mesmo, tá lendo. E por que se ele é do terceiro ano, ele é mais alto que você no desenho? Por que a criança vai ter noção disso, de desenhar uma altura? Ah, lalalalala. Tá namorando. Gente, eu não vou. Descartando de fã, já falei que é uma carta de fã. Ah, já falei que é carta de fã. Tá, mais uma pergunta. Olha só quem tá aqui também. Olha essa pergunta. Ah, tá, desculpa. Mas galera, Ju foi pegando fraga. Pegando fraga? Ju, agora nós sabemos quem é o seu crush, na verdade, na verdade, Ju, nós sabemos, na verdade, verdadeira, porque nós vimos o seu cell phone. Tem Face aí no Whatsapp. Ok, nós vimos duas. Mas a gente botou uma foto sua. A gente botou uma foto sua junto com a minha e aí junto com o meu telefone liberou. Não é possível. Ué, o iPhone tá muito bugado, gente, porque vocês estão vendo minhas conversas. Na verdade, vimos suas ligações. Por quê? Também, né? É. Eu não vou sair piscando, Breno. É, todo mundo pisca. Ela rindo, você viu ela rindo? Era estranho. Tá apaixonada. Tiu, mas fala pra gente, você tem um crush? Não. Nenhum, nenhumzinho? Nenhumzinhozinhozinhozinhozinhozinho. Nossa, ele é tão bonito. Ninguém bonito nos fala. Se eu não tenho crush, né? Eu ia contar pra vocês também. Ai, Tiu. Ia contar primeiro pra quem? Pro Breno ou pra mim? Por que eu não vivo todo dia com o Breno? Nem com você. Eu acho que eu ia contar pro Breno. Eu acho que ia contar pra Manu primeiro. Depois vocês vão descobrir de alguma forma. Tá bom, a gente vai fazer isso. Vai contar pra gente quem é o crush? Não tem crush, gente. Pelo amor de Deus. Bom, gente. Então a Ju tá dizendo que não tem crush. Até agora, a Ju não tem um crush. Mas se ela tiver, nós vamos descobrir. Vamos descobrir na marca. E vamos contar pra vocês. Gente, eu não gostei que eles me espionaram e mexeram no meu celular, mas tudo bem, né? E minha mãe sabia de tudo, tá? É verdade. Ela já te amou de propósito. É absurdo. Pode mais contar com ninguém. É muito importante. Já deixa seu like nesse vídeo, comenta uma ideia. Muito like. Ai, pô, meu dedão. Desculpa, meu dedão que eu me ligou, gente. Quem é? Quem é que tá te ligando? Meu amigo do Zú. Alô? Gente, quase terminou no vídeo. Alô? Alô? Quem é? É o Isaac e o Felipe. Vai lavar o pé, Breno? Então, gente, a Ju teve que desligar porque o Breno sujou pele, pisou no crepe de chocolate, que a Ju deixou no chão. Enfim, vamos terminar esse vídeo por aqui. Sim, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Falemos, mas tudo bem. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.